E aí, pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um grande tutorial aqui no canal BZERO, hein? Mais uma vez aí chegando pra vocês, vocês aí sempre sugerindo pra gente, a gente tentando também aprender um pouco, né? Das ferramentas aí que estão disponíveis aí pela internet, lembrando que não sou eu que desenvolvo, quem cria isso daí, né? Mertz, por exemplo, nesse caso, para o Pato Lucas, né? Sou um craque, pato, cheio, sou um maestro. O cara é fantástico, cara. O cara é muito bom. E faz tempo que eu queria mostrar isso aqui pra vocês, o Call Names, né? A gente tem ainda aos poucos aqui nos tutoriais. Deixa eu só tomar uma aguinha, aproveitando. Beba água, água faz bem. Muito bom. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui, galera? Como na thumbnail e no título já diz, a gente vai mostrar pra vocês como é que faz pra você tá colocando os Call Names no seu patch de P6. Isso funciona em qualquer patch. Existem algumas particularidades que a gente vai falar aqui pra vocês. Não é muito simples o processo. Também não é tão complicado. Dá um trabalhinho de fazer, mas na hora que você pega o jeito, o negócio vai embora, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês esse programinha, o Call Names Menu Editor, feito pelo Pato Lucas 18, tá? É um programa super leve, com 129kb, tá? Só tem um, ele só tem um, só o executável. Você vai, depois de fazer o download, clicar com o botão direito e executar como administrador. Isso é extremamente importante. Porque você vai, tem que ir diretamente na raiz dos patches, tá? Então, vamos executar como administrador. Ele vai abrir, olha só que coisinha mais meiga. Ele abriu esse programinha aqui, ó. Cara, não tem muito segredo desse programa. O que você vai fazer? Vai vir aqui em Open. E aí, ele já vai abrir uma pastinha procurando um ponto BIM. Que ponto BIM é esse? Muita atenção agora. Se você tem um patch em inglês, é o E-Sound, que é as suas narrações, são no E-Sound. Então, você vai ter que ir lá no seu DAT. Aí, eu vou mostrar em qual. Você vai aqui, ó. Vamos pegar o da UEFA EUR88, que nós estamos quase chegando lá, hein? Precisamos de mais inscritos aí. Ajuda a gente a chegar nos três vinhos lá com o Guilherme e com o Renan, para a gente liberar isso aqui para vocês de grátis. Então, aqui, ó. P6 UEFA EUR88. Vou a dois cliques. Vou em Kit Server. Vou no DAT. Vou no Zero Text. E vou procurar um arquivo 485. Aqui, ó. Unknown 00485. Pode ser unknown ou pode ser unnamed 485. Nossa, B0, não tem esse 485 aqui, cara. Tá bom. Calma, calma. Não preemos cânico. Se não tem no seu Kit Server, DAT Zero Text, o 485, você vai ter que usar um DKZ Studio. Tem vídeo meu aqui no canal. Dá uma procurada na nossa playlist de tutoriais. Lá tem lá o link para o DKZ Studio. E você vai ter que abrir a raiz do Zero Text. Onde é que fica a raiz do Zero Text? É aqui. Você tem aqui a pasta do jogo, né? Do patch. Vai aqui na pasta DAT. Não na pasta Kit Server. Na pasta DAT. E aí você vai procurar lá o Zero Text e vai abrir. Isso no DKZ Studio. Você vai procurar o arquivo 485. 00485. Repetindo. 00485. E vai pegar ele, tá? Então vamos aqui para o nosso exemplo. Nesse caso aqui, o meu patch. Aqui o nosso patch. Ele tem o 485 do lado de fora. Ficou mais facinho. Bonitinho. Então vamos lá. 22 de agosto de 2023. Foi a última modificação dele às 9h05 da noite. Beleza. Vou dar um abrir. Olha que beleza. Já abriu. O que ele tem aqui? Ele tem o ID dos jogadores. O nome dos jogadores. E qual parte do eSound é o call name desse jogador. Tá? Agora o que a gente tem que fazer? Para poder escutar. Para ver se Adams no 8156 é Adams. Eu tenho que selecionar aqui, ó. No lado direito. Selected. Selected call name. Então vou clicar aqui. E agora eu vou na raiz do meu jogo. E vou pegar o eSound. Peguei o eSound. Aí eu vou clicar. Vamos clicar aqui. Vamos pegar o bares. Quer ver, ó. Aqui no set. Eu vou dar um clique aqui nesse play. Ó, escuta só. Escutaram? De novo? Berezi. Vamos botar o boi velho. Vamos ver aqui. O Brolin. Vamos ver? Brolin. Tá aqui. Brolin. O Bucotragueño também. O Bucotragueño. Bucotragueño e o Cascarino. Vamos ver. Cascarino. Beleza. Então já tá. Show de bola. Maravilha. Só que digamos que agora eu vou inserir o meu call name que eu tenho para colocar no lugar desse jogador, tá? Vamos fazer um teste, por exemplo. Vamos fazer um teste com o... Vamos ver quem. Vamos pegar aqui. Vamos pegar um jogadorzinho aqui. Mas... Frank de Boa. Vamos ver como é que tá o Frank de Boa. Frank de Boa. Frank de Boa. Beleza. Então vejam que ele é o 8.3.12. Ele é o 8.3.12. E eu vou botar um nome, algum call name que eu tenho. Qual call name que eu posso usar? B0. Você tem que usar arquivos de extensão ADX. Tá? Eu tenho alguns call names que eu tenho aqui guardado. Então vamos pegar aqui, por exemplo, um do... Croif. Tá? Então veja que esse arquivo aqui, eu tenho uma versão dele Wave e eu tenho uma versão ADX. Por quê? Eu peguei esse Wave na internet. Tem um monte de lugar que você pode procurar e achar. Pegar um programinha que faz a conversão do Wave ou do MP4 para ADX. Lembre-se, o arquivo é o ADX que você tem que tornar. Então eu já consegui colocar. É o Croif, é o Johan, que é o Jordi, né? ADX. Então como é que eu faço pra testar se esse som aqui tá legal? Então voltamos pro programa. E agora aqui embaixo, ó. Play External File ADX. Então eu vou clicar aqui no selecionar e vou procurar minha parte onde eu coloquei esse som. Tá? Então eu vou aqui, vou dar dois clips e vou dar um place. Ele já falou aqui Croif, mas eu vou clicar de novo, ó. Croif. Croif. Beleza. Então tá bom. Então eu sei que aquele lá é o Croif, tá certinho. E eu vou renomear o Frank de Boi. Então ele não é o Frank de Boi. Aqui vai se chamar o Croif. Tá aqui, ó. Croif. Peraí que eu acho que eu escrevi errado o Croif, hein. Faltou na escola, hein. Tá aqui, é com dois Fs. Sorry, sorry. Tá aqui, Croif. Vamos lá e... Tá salvo. Então ele é o 8312. Show de bola. 8312. Então eu vou pegar o meu ADX aqui. E vou renomear ele. Deixa eu fazer uma cópia de segurança, né, senhores. Senhoras, senhores. Então... Fiz uma cópia aqui. E eu vou renomear ele. Como é que ele quer que eu renomeie? 8312. Então eu clico aqui. Eu tenho que chamar ele, na verdade, de unknown. Peraí. Underline. 00.8312. Beleza. Vou dar um copiar aqui e vou jogar lá na minha área de trabalho. Vou jogar aqui. Que já já vou te mostrar. Beleza. Isto posto. Se eu clicar aqui em salvar, ele vai salvar o nome do Croif. Mas ele não vai salvar o call name. Tá? Isto aqui é só pra você deixar mais fácil. Pra quando você for lá no menu editar e achar o jogador pra você estar renomeando. Então eu vou aqui em save. Já salvou. Guardá-lo. Beleza. Agora... Posso até minimizar ou fechar, mas deixa quieto. Vou pegar o DKZ Studio. E vou abrir... Na pasta raiz do patch EUR88, qualquer patch que tiver, lá no DAT. Vou abrir aqui o eSound. E vou clicar no que eu fiz e vou arrastar aqui dentro. Beleza? Beleza. Então, ele foi arrastado. Deixa eu só ver. 008312. Deixa eu ver se eu fiz aqui certo, hein. Ah, faltou um zero antes. Tá? Eu botei um zero a mais. Então, vamos fechar e fazer de novo. Eu botei um zero a mais. Então, aqui... É canal 08312. Então, são cinco dígitos. Beleza. Nossa, Vizeiro, tá complicado. É, senhores. Não é tão simples, não. Mas vai valer a pena pra você quando você pegar o jeito. Vamos lá no eSound de novo. Vou clicar aqui e vai falar. Já existe esse número. Você vai tá fazendo aí... Vai passar por cima mesmo, fio? Eu vou. E agora eu vou salvar. Vou salvar na minha área de trabalho. Porque o DKZ Studio não consegue salvar dentro do patch, tá? Tem que salvar numa área de trabalho. Ou em alguma outra pasta. E vou dar um salvar. Ele vai gerar um novo eSound. Enquanto ele tá fazendo isso, eu, que sou menino esperto, eu vou pegar esse eSound aqui e eu vou fazer um backupzinho dele na minha pasta Games que eu tenho aqui. E eu vou colocar lá dentro. Beleza. Aqui, ó, ele já girou. Terminou. Ó. Aqui, bonitinho, o eSound terminou. Vou fechar o DKZ Studio. Venho aqui na minha pasta DAT. Pego o meu eSound e jogo aqui dentro. Tá vendo que tá escrito ali, ó, 22 de 10 de 2023? Vai mudar. Vai mudar para... Vamos ver. Para 15 de 4 de 2014. 2024. Bom. Beleza. Dá pra testar até aqui já, ó. Vamos ver se o Cryf tá falando Cryf. Cadê você, Cryf? Eu não vou ver se agora tá rolando. Cryf. Já tá rolando, ó. Cryf. 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 Maravilha. Agora vamos no jogo. Vamos lá pro jogo. Vamos lá um tempinho aí pra poder tá abrindo o jogo. A gente vai fazer o quê? A gente vai no menu editar. E a gente vai pegar e vai jogar lá. Vai renomear o nome de um jogador. Pode ser até o próprio Frank de Boa. Ele vai chamar Cryf agora. Sei lá. Só pra gente ter isso. Tô fazendo bem devagar, galera. Pra vocês perceberem que não é muito complicado. Ele sai meio chatinho no começo. Vamos lá pegar aqui. Cadê o nosso digníssimo Frank de Boa? Ah, não tem o Frank de Boa. Tudo bem. A gente pega aqui o Bosman. Cliquei no Bosman. Player name. Vou no commentary name. E agora eu vou procurar a letra C. Tá? Peraí. Ah, faltou uma coisa. Aqui, ó. Falar pra vocês. Se alguns pés, você tem que botar na letra C ou alguma outra coisa. Aí você procura lá. Aqui foi na letra Z. Mas normalmente você vai direto na letra, já vai. Então, eu coloquei o Cryf. Tá onde? Tá no C. Ó o Cryf aqui, ó. Bonitinho. Vou apertar o A aqui, né? O botãozinho pra tá fazendo som de teste. Cryf. Ó lá. Cryf. Só pra vocês não pensar que é zoeira, né? Ó o Dalek. Darlene. Ó o Dacayev. Dacayev. E o Cascarino. Cascarino. Que a gente ouviu. E o Butroguenio. Butroguenio. Beleza. O Bremen também. Bremen. E aqui é o Cryf. Cryf. Cliquei aqui. Vamos salvar. Pronto. O Bosman agora chama-se Cryf. Tá? Saiu daqui. Salvei. Já era, senhores. Então, o processo, ele é o C. É um pouco chatinho. Tá? Mas se eles fizeram com bastante atenção, dá pra fazer. Ah, o Bezerro. E aqueles call names que tem jogador que tem quatro call names, né? O cara grita. Faz tipo Cryf. 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 Esse tipo de coisa. É um outro programa. Eu ainda tô estudando um jeito mais fácil de fazer ele, tá? É muito parecido com esse programa aqui do Pato Lucas. Mas aí, no próximo vídeo, eu vou estar comentando pra vocês. Bom, pessoal. Era isso que eu queria trazer pra vocês. Eu espero que tenham gostado. Pausem. Voltem o vídeo. Olhem de novo. Olhem com muita calma. Olhem com bastante atenção. Prestem atenção nos arquivos que você precisa pegar. Você precisa de um eSound. Você precisa do arquivo 485 do Zero Text. Você precisa sim ou sim do DKZ Studio. E você precisa renomear o seu arquivo ADX, tá? A extensão tem que ser ADX com unknown. E aí, tem que ter pelo menos cinco dígitos numéricos pra você tá fazendo essa substituição. Beleza? Bom, não se esquece de dar aquele like, se inscrever aqui no canal e comentar aqui embaixo se você gostou, se você já fez, já tentou, se já viu mais de uma vez aqui. Eu quero estar sabendo aí da sua opinião. Beleza? Até a próxima aí, viu, galera? Nos vemos num próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.